Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, hoje é domingão né, normalmente domingo tem dois vídeos aqui no canal já teve um vídeo cedo aí, quem não assistiu pode assistir aí e agora mais um vídeo aqui no canal, novamente um vídeo enquete para vocês colocarem nos comentários para todos participarem pessoal, participem das enquetes, das perguntas, das perguntas não da enquete, do vídeo enquete né, é da sua opinião, o que você assiste do vídeo de hoje, vamos falar de jornalismo, de telejornais da TV aberta, somente de TV aberta hein quais os telejornais que vocês assistem todos os dias, os telejornais se você assiste só um, um exemplo, se você assiste só o Jornal da Record ou só o Jornal da Band ou só o Jornal Nacional, coloque aí nos comentários se você assiste vários, como as vezes tem pessoas que assistem Bom Dia Brasil Jornal Hoje, Jornal Nacional, assiste os três né, ou até mais isso do que isso de telejornais coloque tudo aí nos comentários, beleza, é o vídeo enquete de hoje se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho em todos então bora lá ver os telejornais Bom, começar com o jornalismo no SBT, que já começa cedo já é, jornalismo no SBT que é o primeiro impacto também na Globo, um dos primeiros, não não, o primeiro telejornal né, que é o Hora 1 esse telejornal que não é tão antigo né, um jornalismo novo da Globo o Hora 1 na Band, em algumas praças, alguns afiliados passam a programação diferente também e também na Record, logo de manhã na Record, por exemplo, tem alguns, tem o Balanço Geral de Manhã não são todas as afiliadas que tem essa programação e a Band também tem um jornalismo que eu acho que se eu não me engano é o primeiro jornal né com notícia, informação, logo cedo passando na Band primeiro jornal depois tem o Praça 1, Praça 1 não, Bom Dia né Bom Dia MS, Bom Dia Paraná, Bom Dia São Paulo, enfim, na Globo né um dos primeiros telejornais locais da Globo na Band tem o Bora São Paulo é, pra cidade de São Paulo e outras regiões né e também em outros estados já passa um outro jornalismo diferente também que é um dos primeiros também telejornais da Band né o Bora Brasil, onde não é Bora São Paulo, é o Bora Brasil na Globo, o jornalismo continua com o Bom Dia Brasil é um dos jornais mais antigos também da emissora né na Record, o Fala Brasil primeiro jornalismo da Record da Manhã depois do Balanço Geral né no SBT, seguindo também em alguns locais agora no horário do almoço algumas emissoras tem programação diferente no horário do almoço algumas Balanço Geral, outras Praça 1 né no caso aqui na Globo é o MS1, que é o horário do almoço né no Paraná é o meio-dia Paraná, cada estado ela muda um pouquinho da Globo né e seguindo com a programação, o Jornal Hoje que é um dos principais telejornais da Globo do horário do almoço né uma hora, uma e meia da tarde né na parte da tarde começando o jornalismo policial na Record com Cidade Alerta e da Band né, com o da Atena no Brasil Urgente à noite começam os telejornais de maior audiência na televisão é, antes também, fala aqui também que tem a Rede TV com o Balanço Geral, é Balanço Geral não né o Alerta Nacional da Rede TV juntamente com a TV Crítica e o Praça 2, aqui no caso o MS2 com jornalismo agora sim, vem o Jornalismo Noturno que é o jornalismo de maior audiência na TV brasileira na TV aberta, no SBT, o SBT Brasil e também na Band, o Jornal da Band né, passando aí, vocês estão vendo aí muitos telejornais à noite à noite é um, maior audiência do jornalismo é à noite, então vocês votem aí quais os jornais que vocês mais assistam tá passando todos aí pra vocês não esquecerem ó, na Rede TV, o Rede TV News né Rede TV News é tem bem pouca audiência dele mas mesmo assim ele tem muita audiência na Rede TV né na Record, o Jornal da Record e na Globo claro, o Jornal Nacional que é um dos mais antigos da emissora e é o telejornal de maior audiência na Globo também não só o telejornal, como também um dos programas de maior audiência na Globo é o Jornal Nacional, todo mundo sabe disso aí apesar que algumas notícias algumas informações, às vezes tem que ficar com o pé atrás tem que buscar informações por fora mesmo em outros telejornais ou pela internet pra averiguar certinho a noite, finalizando a noite o Jornal da Globo no fim de noite né no SBT na Rede TV tem uma leitura dinâmica e na Band o Jornal da Noite no SBT não sei se ainda tem o Jornal do SBT não me lembro mais antigamente tinha também o Jornal do SBT então esses são os telejornais da TV aberta são muitas muitas notícias durante todo o dia que tem aí coloque nos comentários quais os os telejornais desses daí que vocês tem frequência de assistir todos os dias ok vocês assistem todos os dias coloque o nome de todos aí beleza se é um se é dois e o nome de todos então essa enquete aqui é vídeo enquete nesse domingão aqui no nosso canal forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau